Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como que será que está o Brasil? Eu estou aprisionado em casa desde o dia em que saí de férias, mas dia 9 eu volto a trabalhar novamente, não sei como é que está as condições lá fora, mas tudo bem, vamos falar de coisas boas. Aqui está os meus pés de abacaxi que vão completar ano, agora no mês de maio. Bom, a temperatura aqui foi muito baixa, de acordo com o clima regional, que aqui não é terra de abacaxi, mas eu como sou da terra do abacaxi, estou tentando descobrir os segredos. Segundo o enraizamento das coroas do abacaxi, um ano após ele sapreja, de acordo com a temperatura local, temperatura pode ser muito baixa, eu tenho até o dia 15 de maio aproximadamente, para estas maravilhas, é soltar um abacaxi, se eles não saprejar até o dia 15 de maio, com certeza ele vai ficar para a primavera, e daí então no verão, que ele vai se expandir de acordo com a temperatura, mas vamos ver o que vai acontecer. Depois eu vou fazer uma matéria explicativa sobre eles. Bom, aqui eu estou publicando este vídeo, apenas para explicar para vocês que graças a Deus o meu canal voltou ao normal, consegui fazer a visualização de vocês com êxito, todos os meus vídeos vieram para a lista de visualização, eu estou feliz. Como eu disse que não ia fechar o canal, vai que tá certo, graças a Deus, está acendendo uma luz, e daí nós vamos prosseguir, eu vou prosseguir fazendo as minhas publicações dos meus vídeos normal, aproximadamente como sempre, a cada dois dias um vídeo, para nós compartilhar, compartilhar os nossos conhecimentos. Esta aí pessoal, somente para avisar para vocês que está tudo bem comigo, graças a Deus, está tudo ótimo, e tomara que continue, né? E aqui eu estou também, também debaixo do meu pé de abacate, que inclusive o meu pé de abacate, ele tem, está cheio de abacate, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, é um pé de Oroporo nobre, né? Muito bonito, eu não tenho mostrado minhas plantas ultimamente, mas eu vou voltar a gravar os vídeos oficiais, se Deus quiser. Então, como eu mostro disso, o meu pé de abacate, ele está com um abacate, né? E eu só vou mostrar para vocês, quando eu fizer colheita de abacate, eu não vou mostrar os abacate agora, é para vocês, mas como eu falei, que ele está com abacate, é lícito que eu dê uma mostradinha, né? Então, vamos ver. Para começar, aqui está um abacate, do meu pé, esse daqui, teve um vendaval essa noite, e derrubou, mas ele ainda não está em ordem de ser colhido, você viu? Que lindo o abacate, então, esse aqui o vento derrubou, eu vou mostrar para vocês, aqui um pouquinho só, lá no pé, quer dizer, lá no pé, eu estou debaixo dele, né? Vou subir aqui a imagem, para vocês, para vocês verem, que eu estou debaixo do pé de abacate, ó. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, aqui uns abacate no galho, de pendurado, ok? Olha só, que lindos abacate, aqui, ó, nele, de pendurado. Então, em breve, se Deus quiser, eu acredito que agora no mês de abril para maio, abacate, aí eu vou fazer a colheita, destas maravilhas. Certinho, pessoal? E este é o meu pé de mamão no vaso, eu já colhi um mamão muito bacana, comi uma banda e a minha mulher vai comer a outra banda, está muito gostoso, este mamão é mona lisa, no vaso, então, planta que funciona, pessoal. Bom, pessoal, este vídeo foi somente para falar para vocês, que graças a Deus está tudo bem, que o meu canal está tudo ok. Então, eu peço a todos vocês que visualizaram meu vídeo, se inscreva no canal, dá um like, com certeza, se inscreve, com certeza, eu vou compartilhar com você, com o maior prazer. Vamos tocar o nosso trabalho para frente, né? A gente lutando, a gente consegue, quem trabalha Deus ajuda. Então, aqui é, pessoal, vou passar a publicar os meus vídeos normal, e aqui eu desejo para vocês um bom dia, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se proteja, fica em casa, mesmo quando sair uma ordem para desertar e abrir as ruas, mas saia com cuidado. Vamos se proteger, que tudo vai dar certo, porque nós temos Deus para nos abençoar. Tenha um bom dia, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.